Todo o trabalho que é feito não cobra-se nenhum valor. Jovens devolvem vida a meios de compensação e garantem mobilidade de pessoas com deficiência físico-motora. Eu vou fazer todas as atividades como uma pessoa sem deficiência. Técnicos de saúde capacitados em direitos das pessoas com deficiência no contexto da pandemia da Covid-19. Como nós não temos trabalho em que fazer, estamos a vir sem usar a máscara. Medidas de prevenção e combate à Covid-19 não são observadas na cidade de Nampula. Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Um caso pouco comum. Dois jovens dedicam parte do seu tempo diário para consertar meios de compensação de pessoas com deficiência físico-motora. Numa oficina localizada no bairro de Congolote, município da Matola, Vitor e Constantino devolvem vida a cadeiras de rodas, andarilhos e outros meios que facilitam a mobilidade de pessoas com deficiência físico-motora. Laura Citoio vive na Matola Rio, sem cadeira de rodas. A sua vida é difícil. Sair de casa para fazer suas atividades diárias é um desafio. Desde que teve um acidente de viação, a sua cadeira de rodas avaria constantemente. Os meus patrões é que compraram esta cadeira de rodas. Um dia, ao descer na paragem, quando ia atravessar a rua, sofri um acidente de viação. Sofri a perna e partiço uma das rodas da cadeira. Preocupada com a sua situação, Laura soube de pessoas de Boa Fé da existência de uma oficina de reparação de cadeiras de rodas em Congolote. Cheguei lá indicada por alguém que me encontrou num dia em que a cadeira de rodas estava avariada. Deu-me o endereço e fui para lá com amigos. Reparamos lá as cadeiras de rodas. Temos convidado a passar com eles o dia 3 de dezembro. São 35 quilômetros da Matola Rio à oficina e a dona Laura gasta 150 meticais para o menino chegar a Congolote. É muito difícil. Dei-lhe 150 meticais para o transporte. Deve de sair daqui para a baixa e da baixa para o Congolote. É muito difícil por causa de dinheiro de chapa. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Qual é o processo para alguém que esteja em casa ou tenha uma cadeira já danificada e precisa de reparação? Ou mesmo daquelas pessoas que não têm cadeira de droga e precisam deste meio de compensação? Há um processo? Há uma avaliação? Como é que é feito? Dentro da igreja tem membros, eles que têm localizado algumas pessoas mediante aquilo que é o pedido e procuramos selecionar de forma a ajudar, mas que seja um instrumento que vai adequar com a pessoa. No país é muito difícil ter uma cadeira de droga adequada para crianças com necessidades educativas especiais. Há muitas mães que aparecem a pedir ajuda para uma criança com deficiência e como vocês têm selecionado este programa? Cada criança tem suas limitações diferentes de outras, tem algumas crianças com mais necessidades especiais. Então, dentro da nossa equipe temos algumas pessoas que estão em frente, que lidam diretamente com estas necessidades especiais e que têm dado também um acompanhamento nessas crianças como técnico do Ministério daqui da oficina. Procuro trabalhar de forma a modificar, se for uma cadeira normal, para uma criança especial. Constantino, como é que tu sentes fazer esse trabalho e ajudar os outros irmãos a ter um meio de compensação? Eu sinto bem eu ver outro irmão ou outra irmã a sair feliz, porque alegra o meu coração também, alegra a Deus. Na aquisição de cadeiras de rodas, neste caso, ou mesmo na reparação, há um valor a pagar ou é tudo gratuito para essas pessoas, não só da igreja e também pessoas com deficiência no seu todo? Como é que é feito o procedimento? Este é um trabalho de caridade, sem fins lucrativos. Todo o trabalho que é feito não cobra-se nenhum valor. A pessoa vem, está dentro de uma necessidade, o Ministério lhe responde. Temos recebido doações dessas mesmas cadeiras. Algumas cadeiras vêm, a maior parte delas vêm de segunda mão, de alguns países fora. e algumas, poucas delas têm vindo novas, mas isso tudo é doação que o Ministério recebe para poder ajudar as pessoas com necessidade. Muito obrigado, Vitor. Para si, Constantino, mesmo para finalizar, que palavra dizer deste teu trabalho ajudando as pessoas com deficiência? A vida continua para a frente, ajudando outras pessoas, que tudo que corra bem, essa pandemia acabe para conseguir ajudar outras pessoas. Porque outras pessoas que estão necessitadas, estão precisando de ajuda, mas como tem esse problema de pandemia, já não é dificilmente chegar aqui. Então, eu quero que eles cheguem aqui para conseguirem ajudar os outros. Sim, eu me sinto muito bem por isso. Foi com essas palavras do Constantino que a pandemia do Covid-19, que termina, que outras pessoas com deficiência se beneficiam também deste serviço, na reparação de meios de compensação, aqui na oficina pertencente à Igreja Evangelho Palavra Viva, aqui no bairro Congolote, no município de Amatona. Sim, eu me sinto muito bem. Para si, que esteve em nossa companhia, nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias e até lá. Com esta peça, vamos a uma breve pausa. Não saia daí. Os passageiros com deficiência podem precisar de apoio adicional para entrar e sair da viatura. Para apoiar um passageiro com deficiência, o cobrador ou outra pessoa de apoio devem primeiro perguntar se o mesmo precisa de apoio. Só depois, em caso de resposta positiva, seguir os seguintes métodos. Passageiros com deficiência física motora Desinfetar todas as zonas de apoio da cadeira de rodas canadiana ou outro meio de compensação do passageiro. O apoiante e o passageiro devem desinfectar as mãos. Ambos devem usar máscara de proteção enquanto todo o processo de apoio acontece. Ao passageiro com deficiência visual, após perguntar se necessita de ajuda e desinfetar as mãos, evite apoiá-lo pelas mãos. Direcione-o ao seu lugar, tocando-o pelo ombro ou segurando o seu antebraço. Para os passageiros com deficiência auditiva, cole no transporte público um cartaz com linguagem clara que indica todo o processo de desinfecção e segurança. Olá, bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. Associações de pessoas com deficiência querem maior envolvimento de instituições públicas na divulgação e implementação de políticas inclusivas. Segundo elas, a fraca coordenação entre as instituições pode estar na origem das limitações na implementação de políticas inclusivas. A implementação de políticas inclusivas continua a preocupar as associações de pessoas com deficiência no país. A fraca divulgação destas políticas constitui a maior barreira para sua implementação. Eu considero que as relações de pessoas com deficiência ainda têm muito o que fazer nessa área de divulgação da Convenção, mas obviamente elas também precisam de algum apoio para desenvolver essas atividades. É preciso mencionar que uma das coisas que a Convenção menciona no seu artigo 8 sobre consciencialização é que o Estado deve garantir que a sociedade tenha conhecimento sobre direitos das pessoas com deficiência. Então, um dos mecanismos é apoiar as relações de pessoas com deficiência para que elas levem a mensagem da Convenção para as comunidades, para as sociedades, para as suas famílias. Então, as relações de pessoas com deficiência ainda carecem de algum apoio para levar essa mensagem aos seus membros, aos familiares dos seus membros e aos outros atores importantes também. O desafio continua a ser o da implementação dessas políticas. E o que nós esperamos é que estes membros das associações estejam equipados de conhecimentos suficientes, tanto para educar os membros das suas associações sobre o seu papel no contexto da monitoria e implementação da Convenção, mas que eles também tomem um papel ativo na implementação e na monitoria da Convenção. A pandemia da Covid-19 veio a crescer os desafios da inclusão de pessoas com deficiência no país. Em um ano muito difícil, em que todos somos desafiados pela pandemia da Covid-19, então aqui também estamos a estudar em conjunto como, na verdade, adotar medidas apropriadas para podermos advocar e recomendar aos setores como é que podem, de facto, assegurar, digamos, assegurar, digamos, a proteção das pessoas com deficiência visual face à pandemia do Covid-19. Entretanto, as organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência apelam ao envolvimento de todos na luta pela inclusão. Não só as pessoas com deficiência, mas outros atores também. O próprio governo, os decisores políticos, os parlamentares. É importante que esses todos os atores estejam conscientes sobre a importância da Convenção, as mudanças que a Convenção exige em cada país. Como desdobraram estas políticas em programas, em serviços que efetivamente beneficiem as pessoas com deficiência visual. Neste aspecto, pensamos que há um trabalho muito grande ainda por fazer, que favorece a inclusão das pessoas com deficiência visual na área da área da educação, na área da saúde, na área do fortalecimento econômico. Moçambique ratificou a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência em 2010. Ainda sobre a inclusão de pessoas com deficiência, a cidade da Beira testemunhou a capacitação de técnicos de saúde em direitos das pessoas com deficiência. O objetivo deste treinamento é melhorar o atendimento de pessoas com deficiência nos serviços de saúde. Técnicos de saúde da província de Sufala foram capacitados em matérias de direitos das pessoas com deficiência no contexto da Covid-19. O treinamento decorreu na cidade da Beira e visa garantir maior acesso desta camada social a serviços de saúde relacionados com o novo coronavírus. É uma formação que visa capacitar os técnicos de saúde em termos dos direitos das pessoas com deficiência. Como sabemos, as pessoas com deficiência são as mais afetadas no âmbito da Covid-19. Então, há necessidade de preparar os técnicos de saúde em como lidar com pessoas com deficiência numa situação dessas pessoas ficarem afetadas pela Covid-19. Uma formação que abrange áreas dos direitos das pessoas com deficiência, os diferentes tipos de deficiência e como lidar com uma pessoa com deficiência numa situação de uma infecção com Covid-19 dentro das unidades sanitárias. E também abordamos questões relacionadas com as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam quando acedem às unidades sanitárias. Então, esses técnicos vão sair desta formação munidos de conhecimentos de como realmente, quais são os direitos das pessoas com deficiência e como lidar com pessoas com deficiência numa situação de uma infecção com Covid-19. Com esta formação, os beneficiários esperam melhorar o atendimento a pessoas com deficiência no âmbito do novo coronavírus e ajudar no combate à Covid-19 na comunidade. Ajudará essa comunidade porque nós vamos promover as palestras nas comunidades, então a educar sobre a prevenção da Covid-19. De referir, a formação está sendo muito boa. Vou levar para as comunidades que uma pessoa com deficiência é uma pessoa normal. Ela pode fazer todas as atividades como uma pessoa sem deficiência. E nós também devemos incluir as pessoas com deficiência porque elas são uma pessoa normal, podem fazer o trabalho de uma pessoa sem deficiência. Ana Niamajal, representante do Serviço Distrital de Saúde, Gênero e Ação Social da Beira, garantiu que sai desta formação preparada para atender pessoas com deficiência e reforçar as mensagens de prevenção da Covid-19. Iremos levar a mensagem de prevenção, como ela se transmite, como devemos ficar ou como devem ficar a partir de hoje, através desta nossa mensagem de prevenção da Covid-19. A capacitação abrangeu técnicos de saúde de diferentes áreas, representando os distritos de Gorongosa, Beira, Dondo e Buse. Vamos a mais uma breve pausa. Voltamos num piscar de olhos. O nosso transporte público é um serviço essencial, onde mais de 300 mil pessoas por dia têm contato e podem correr o risco de contrair o novo coronavírus. As cooperativas e empresas municipais de transporte público devem tomar as medidas já anunciadas pelo governo, redobrar os cuidados de higiene individuais e coletivas e adotar outras mais específicas do ramo do transporte público de passageiros. Como medida geral, todos devem ter presente as regras básicas de higiene pessoal e coletiva, que incluem lavar as mãos na paragem ou terminal ou usar desinfetante para as mãos, cobrir a boca e o nariz com o braço dobrado em forma de V, quando tossir ou expirar, ou usar toalhas de papel ou lenços individuais, evitar contactos entre pessoas, evitar tocar na cara sem lavar as mãos, viajar somente se necessário, usar sempre máscara na paragem e nos transportes públicos. Porque se não fizermos isso, o Covid vai se alastrar nos autocars e será de difícil controle. Apelamos a todos quantos viajam nos autocars e os que trabalham nos autocars para prevenir esta doença que está a acabar com as pessoas pelo mundo todo. Regras específicas para os transportadores. Os transportadores devem respeitar a lotação recomendada para cada tipo de viatura. As viaturas pequenas devem ter um máximo de 15 pessoas, sendo 3 em cada banco. Nas viaturas médias, com lotação de 26 lugares, devem estar todos sentados. Os autocarros devem levar até 70 pessoas no máximo, sendo todos os bancos ocupados e o resto das pessoas em pé. Os passageiros devem todos entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás do autocarro, excepto os passageiros com deficiência físico-motora. Os cobradores não devem usar saliva nos dedos, na entrega dos bilhetes e trocos aos passageiros. Os motoristas e os cobradores devem usar sempre uma máscara de proteção, cobrindo o nariz e a boca. O cobrador deve controlar o uso consistente da máscara pelos passageiros e não permitir a entrada daquele que não a tiver. Os motoristas devem levar consigo no transporte produtos de desinfecção pessoal e do transporte. O cobrador e o motorista devem lavar as mãos com água e sabão ou aplicar gel desinfetante a cada viagem. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Mais de 12 mil pessoas acusaram positivo para a Covid-19 em Moçambique desde a inclusão da pandemia em março último. Mesmo com a tendência crescente de casos positivos, as medidas de prevenção e combate a esta pandemia continuam a não ser observadas com rigor. Da cidade de Nampula, mais concretamente no mercado do Aresta, chega-nos um caso bastante preocupante. Os polícias começaram há muito tempo nos trupar, mas já se nós não estamos a ouvir não. As outras pessoas pensam que a doença não existe. São depoimentos de quem convive com pelo menos 100 pessoas por dia, mas este não é um caso particular. Muita gente vai ao mercado sem o uso da máscara. Mas qual será o motivo? Muitos não acreditam que de facto existe essa pandemia de coronavírus. E muitos sempre vão ao mercado sem o uso da máscara, vão ao hospital sem o uso da máscara, vão em muitas áreas de aglominação sem o uso da máscara. As pessoas não estão a querer seguir as hortes, seguir as hortes. Iniciaram há muito tempo as pessoas, mas como nós não temos trabalho de fazer, estamos a vir sem usar a máscara, através da nossa consequência. Iniciaram há muito tempo, sim. Nós já estamos a ouvir, que nos informaram de que podemos usar a máscara, mas as outras pessoas não. Mesmo pela minha parte, comecei há muito tempo a usar máscara. Mas eu já estou a ouvir, tanto os polícias não costumam usar a máscara. Sim. Eles tentam a maneira para nós, mas para eles não. A cidade de Nampula foi a primeira a ser declarada área com transmissão comunitária da Covid-19. Mesmo assim, persiste a resistência à implementação das medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus. Temos máscaras, mas só nos preocupamos em usá-las na presença da polícia. Quando a polícia passa, tiramos, guardamos e continuamos a vender. Contactado a pronunciar-se sobre o caso, a direção do mercado não aceitou conceder entrevista. O espaço a seguir é reservado à aula de língua de sinais. Olá! Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Vamos aprender a construir frases simples e frequentes. Ele é meu primo. Ela é minha prima. Vamos dizer juntos? Ele é meu primo. Ela é minha prima. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até à próxima aula. O programa da TV Surdo de hoje fica por aqui. Nós voltamos daqui a 7 dias. Acompanhe as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube. E aí Se inscreve aí! Legenda Adriana Zanotto